Olá, você está ligado a nossa programação. Olha, a Prefeitura de Codó está trabalhando aí a Operação Tapa-Buraco. Você pode acompanhar aqui os meninos já trabalhando, né? É, rapaz, a Operação Tapa-Buraco aqui na rua Santa Catarina, bairro Santa Filomena. E a Prefeitura desse trabalho vai se estender por toda a Codó. Todos os bairros de Codó vão receber a Operação Tapa-Buraco. Vamos aqui mostrar. É, rapaz, direitinho aqui como é que está o trabalho. Olha, primeiro, eles cavam, né? E entope o buraco com pedra para depois receber aí a camada de asfalto. É a Prefeitura de Codó trabalhando, a Operação Tapa-Buraco vai chegar também em todos os bairros de Codó. Então você, e aí, não fique calmo. Os trabalhos estão chegando, os serviços estão avançando e a Prefeitura de Codó trabalhando aí para levar mais dignidade, qualidade de vida a todos os codoenses. O trabalho, a Operação Tapa-Buraco está acontecendo em toda a Codó. E você pode aguardar que vai chegar no seu bairro, na sua rua. É a Prefeitura de Codó trabalhando sem parar para você.